Olá, eu sou o professor Irine Elzanella, diretor do Centro de Ciências Rurais. O CCR é constituído ou oferece cinco cursos de graduação. Agronomia, Medicina Veterinária, Tecnologia dos Alimentos, Ciências Florestais e Zootecnia. Além destes, também oferece programas de pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, que são nove, além de um a nível de especialização. Trabalho aqui no Centro de Ciências Rurais, entre professores e técnicos administrativos, aproximadamente 400 servidores. Nós também, nós funcionamos aqui nos prédios 42, 43 e 44. O CCR é o centro que tem maior área física, porque nós temos departamentos que funcionam fora destes três prédios que eu acabei de falar. Nós temos, por exemplo, o departamento de fitotecnia, que funciona no campo, o departamento de zootecnia, o departamento de engenharia florestal, o departamento de clínica de grandes animais e pequenos animais, que funcionam junto ao hospital veterinário. Além disso, então, além destes cursos, nós também temos órgãos suplementários, órgãos que também o CCR é responsável, como o hospital veterinário. Nós temos também a usina de laticínio, que, na verdade, ela está no momento parada, mas o CCR também é responsável por isso. O que nós temos, assim, de importante? O CCR é um centro que tem muita pesquisa, muitos projetos, e todos eles ligados aos cursos de pós-graduação. E dentro destes programas de pós-graduação, nós temos aproximadamente mil alunos, e nesses cinco cursos de graduação que nós oferecemos, nós temos, então, de 2.800 alunos. Então, esse é o número, basicamente, que a gente trabalha aqui, e projetos bastante. Nós temos vários laboratórios, várias prestações de serviço, como análise de solo, análise de micotoxinas. Nós temos os projetos com parceria com a empresa, como o projeto de georreferenciamento, que é um projeto que é, basicamente, a nível nacional. Nós temos um projeto de agricultura de precisão, que também é um projeto, assim, muito inovador, e que tem conseguido muito destaque dentro da parte da agricultura. E muitos outros projetos que a gente tem também, em todos os departamentos, mas todos os programas têm projeto. Para você fazer pesquisa, tem que ter um projeto. E, além disso, dentro do CCR, nós temos os nossos órgãos que também atuam, nós temos o departamento financeiro, nós temos a biblioteca setorial. E, além disso, é bom que se saliem também, nós temos dois grupos PET, agronomia e isotecnia, e nós temos também a empresa júria, que também os acadêmicos fazem suas atividades, buscando, assim, a parte profissional durante a vida acadêmica. Estas são as informações do Centro de Ciências Rurais para o UFSM em ação. Legenda Adriana Zanotto